Alô, pessoal, eu quero fazer uma notinha sobre algo que saiu aqui no jornal Merdópolis, assinado por um tal de Igor Gadelha. Ele diz o seguinte, ele diz que eu fui para um hospital graças a alguma negociação secreta. Então, olha aqui, a negociação começou algumas semanas e foi conduzida em sigilo nos bastidores. Entre agentes do governo e médicos bolsonaristas brasileiros. Isso é 100% falso, 100% mentira. Médicos bolsonaristas, olha, os doutores Ramírez e Miguel, que me atenderam, fizeram meus tratamentos, assim como os outros, não tenho a menor ideia de qual é a opinião política deles. Jamais conversei com eles nem dois minutos a esse respeito. O que eles agiram foi por um impulso de caridade, de bondade humana, e não por causa de uma cumplicidade com política bolsonarista, ou fosse lá o que fosse. Mas esses caras só têm essa merda na cabeça. O mundo desta pequena política de intrigas é o mundo inteiro, só isso existe. Então, eles interpretam tudo desta maneira. Então, eles acreditam que houve uma conspiração para me trazer para o hospital. A conspiração foi a seguinte, eu pedi com um ex-aluno meu, que é médico, verificar se tinha uma vaga para mim na emergência do Incor. Diz que tinha e eu fui para lá. Isso foi tudo. Não houve conspiração nenhuma, isso é que ela está inventando coisa. Quer dizer, a mídia brasileira hoje é assim, ela vive num mundo de mitologias pequenas, mesquinhas, filhas da puta. Não é isso? Olha aqui, seu Gadelha, você é uma besta quadrada, rapaz. Você é um mentiroso compulsivo. Não tem vergonha nessa sua cara? Não, a resposta é não, não tem. Aposto que ele está orgulhoso do que fez, porque ele acha que ele descobriu, ele acha que ele é o agente da ANCOL, que ele descobriu uma conspiração secreta. Que coisa mais ridícula, gente. Agora, o fato é o seguinte, não é só o pessoal da esquerda que faz isso. Por quê? O homem da site Mundo Polarizado, Olimpo Araújo Júnior, querendo ajudar, ele é uma boa pessoa, diz que Olavo Carvalho deixa o Brasil sem despedir para não ser preso. Não houve nenhuma ameaça de que me prendessem, porra. O que houve foi o seguinte, convocaram o médico lá do INCOL para depor que eu talvez fosse testemunha do negócio. Mas como eu estava internado, me dispensaram. E disseram que talvez, quando eu saísse do hospital, me convocariam de novo. Não chegaram sequer a convocar, rapaz. Agora não ser preso, ninguém ameaçou de me prender, nada. Vocês estão vendo coisas. O problema é assim, eu não sou contra você interpretar politicamente os fatos, mas eu sou contra você moldar politicamente os fatos. Quer dizer, você tem a interpretação política antes de ter os fatos. E daí você concebe tudo de acordo com a interpretação e os fatos têm que se adaptar à sua interpretação. Isso aí é a doença nacional do Brasil hoje. Não é só politicamente, chamar isso de ideologia é até, como é que se diz, um exagero, porque não tem ideologia nenhuma, tem só a pequena política intriga, a política de cidade do interior. É isso que o Brasil se reduz a isso hoje. A chamada política brasileira é só essas fofocas. E continua esse idiota desse gadelha dizendo que eu sou guru bolsonarista. Guru bolsonarista é o cu da sua mãe, rapaz. Então, olha, eu conversei quatro vezes com o Bolsonaro, três por telefone e uma durante dois minutos na Embaixada Brasileira, na frente de 40 pessoas. Como é que eu posso ser o guru dele? Só se ele fosse o maior gênio do universo, para absorver o ensinamento de um guru, mediante esses contatos tão rápidos e superficiais. Guru nada, ele nunca aceitou uma sugestão minha, nunca dei orientação ao Bolsonaro no que quer que fosse. Se tivesse dado, ele não teria tido muitos problemas que teve. Infelizmente, eu não ofereci ajuda e nem ele pediu. Eu estou aqui fazendo o meu serviço e ele está lá fazendo o dele. Agora, esse negócio de guru bolsonarista é uma invenção de uns bostinhas como esse gadelha. Quer dizer, gente que não tem capacidade para escrever num jornalzinho de gremio de escola e fica brincando de jornalista. Você não é jornalista merda nenhuma, seu gadelha. Você não sabe o que é jornalismo, rapaz. Você não sabe nada. O que você sabe é só inventar historinha idiota. E você aí, Olímpio, vê se se toca, rapaz. Eu não fui ameaçado de ser preso, coisíssima nenhuma. E eu deixei o Brasil sem me despedir, não por causa do risco de ser preso, mas porque me ofereceram duas... Simplesmente isso. Me ofereceram duas passagens de avião que era para algumas horas depois. Ou eu aceitava ou rejeitava. Agora, se eu rejeito a passagem hoje, eu não sei quando eu vou ter outra chance, porque eu não teria dinheiro para fazer essa avião. Outra coisa, você também errou, Olímpio, dizendo que eu larguei o tratamento aqui nos Estados Unidos porque era muito caro. Não foi por isso. Eu larguei o tratamento aqui porque era muito ruim. Inclusive eu fui para o Brasil sem saber se eu ia pagar ou não. Acabei não pagando porque era um hospital público. Mas uma parte eu tive que pagar, sim. Quer dizer, eu não estava fugindo de uma dívida, mas fugindo de uma péssima medicina. Aqui a medicina nos Estados Unidos foi reduzida a uma porcaria graças ao excesso de leis que controla o médico o tempo todo, deixa o homem de mãos amarradas, ele tem medo de tratar você. Então você está lá com o problema, ele não faz nada de medo de errar e levar ao processo. Então isso começou... Eu assisti o começo disso já nos anos 80. Agora está muito pior. Então, por causa disso, eu escolhi a medicina brasileira. Também porque 30 anos atrás eu fui editor de revistas médicas no Brasil e conheci a elite médica brasileira. Elite que não tem similar no mundo. Isso, vamos dizer, é um dos poucos motivos de orgulho que nós podemos ter no Brasil. É a alta qualidade da nossa classe médica, e, sobretudo, os mais velhos, os mais novos eu não sei, mas os mais velhos são incríveis. Eu conheci médicos de altíssima qualidade, como o famoso doutor Edgar Maffei, como o doutor Carlos da Silva Lacaes, e fiquei muito bem impressionado com essa elite médica brasileira e acreditei que talvez existissem alguns remanescentes dela no Brasil atual e descobri que realmente existiam, porque os médicos que me tratavam... Olha, eu vou dizer o seguinte, eles estavam há algo entre santos e gênios. Tá bom? Agora, as opiniões políticas de São Bolsonaro, não tenho a menor ideia. Não conversei com eles nem meia vez a esse respeito. Tá bom? Então, é isso aí, o Gadelha. Vê se aprende alguma coisa de jornalismo e o Olímpio. Eu sei que você quis ajudar, mas está atrapalhando. Um abração, tudo de bom. Tchau, tchau.